Olá, bemvenidos todos e todas para mais uma classe de língua espanhola. Eu sou o professor René Moreira e aqui estou com vocês para mais uma vez uma classe de espanhol. E hoje nós vamos com a aula de número isso aí professor, aula 19 objeto de conhecimento, acentuação, reglas, detalhamento, uso do acento gráfico segundo a sílaba tônica das palavras. Vamos então para nossa aula. Que lindo, que lugar maravilhoso, como dizem os argentinos, maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Vejam, onde estamos? Justamente diante da sede do governo de Perú. Em casa presidencial, que imponência, que arquitetura, tudo, tudo é muito bonito. Perú é lindo, sim? Aqui está Lima, a capital de Perú. E hoje, o que vamos tratar hoje, profe? Isso aqui. Hoje nós vamos tratar sobre acentuação. E espero que vejam bem, a última sílaba, que tem que ver todo. Vamos lá então, começando aqui por algumas imagens. Vamos comigo. Nós temos aqui umas imagens muito conhecidas, não é verdade? Olha a primeira imagem. Olha a segunda, pessoal. Olhemos aqui todas, certo? A primeira, muito conhecida por todos. Olha a segunda imagem. O que é de novidade nessas imagens, hein, pessoal? Olha a terceira imagem. Essa daqui não se usa mais, né? Mas eu ainda vi bastante. Não, não digo bastante. Eu ainda cheguei a ver em casas ou comércio de alguém esse aparelho de telefone. E olha a terceira imagem. Mais do que uma casa, né? É algo que se está à venda. Porque tem aqui uma plaquinha na casa, né? Em Benta, ok? Bom, mas eu não chamo vocês somente para olhar e desfrutar das imagens. Tem algo a mais, ok? Prestem atenção. Vamos agora para o nome da primeira imagem. O nome dessa fruta na língua espanhola. Vejam, pessoal. Opa, professor Maracujá. Exatamente, né? Em alguns lugares, em alguns países, em algumas regiões, podemos dizer também Maracujá. Maracujá, ok? Maracujá ou Maracuxá. Como dizem os argentinos, uruguaios e até paraguaios também. O que eu gostaria que vocês, assim, mantivessem agora uma determinada atenção para o finalzinho, ok? Lembra do título da aula, acentuação? Estava lá sublinhado, né? Sion. Eu vou sublinhar aqui o finalzinho também. Já, ok? Maracujá. Na segunda imagem, olha o que nós temos na segunda imagem. Um carro, um automóvel, né? Na língua espanhola, automóbil. Automóbil. Assim se lê na língua espanhola. E assim como eu fiz com o Maracujá, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção voltada para cá, ok? Onde está esse acento aí, essa sílaba mo. Certo? Pessoal, e continuamos. Agora sim, nós vamos para o aparelho telefônico. Bem diferente, né? Bonito. Na época, uma verdadeira inovação, uma verdadeira tecnologia. Aqui nós temos el telefono. Olha aí, o acento agora já está nessa sílaba aqui que eu estou aqui subradjando. Lembram do verbo subradjar? Que significa o que mesmo? Sublinhar. Ou até circular. No caso aí, o le. Diferente de nós, que para nós é o fo, né? Telefone. É o F-O. Ok? Muito bem. E agora nós temos uma casa, a mão talvez de um corretor, tem a chave, e essa casinha está para ser vendida. É uma propaganda. No espanhol se diz embentar. O que nós colocamos aqui, a plaquinha, vende-se. Na língua espanhola, embentar. Professor, mas o que o senhor quer mostrar com essa casa? Tudo tem que ver com o verbo, tá bom? O verbo vender, ou na língua espanhola, vender. Então, vejam. Bende-se-la. Aqui nós temos, olha onde foi parar agora o acento. Vocês perceberam que desde Maracujá, passando por automóbil, teléfono, e o último, Bende-se-la. Certo? Vocês perceberam que o acento, ele foi mudando de sílaba, ele foi caminhando da última sílaba, para penúltima, para antepenúltima, para anterior à antepenúltima, como é o caso de Bende-se-la. Ok? Tem mais coisas aqui para ver em Bende-se-la. Só que nós não vamos analisar agora. Eu só quis mostrar para vocês esse caminhar da sílaba tônica e do acento. Ok? Guardem essas palavras. Não digo as palavras em si, mas guarde a tonicidade das sílabas dessas palavras. Nós vamos precisar um pouquinho mais à frente. Vamos comigo aqui. De que maneira uno puede descobrir la sílaba más fuerte de una palabra en lengua española? Hum, é uma pergunta, né? Interessante essa pergunta. De que maneira uno... Uno aqui é um artigo indefinido, significa alguém. Certo? De que maneira uno puede descobrir la sílaba más fuerte de una palabra en lengua española. E digo, pessoal, não apenas na lengua española, também na lengua portuguesa. Como nós descobrimos a sílaba tônica de uma palavra? Tente você mesmo falar palavras conhecidas suas, de duas sílabas ou mais. E aí você vai descobrir a sílaba tônica. Digamos, a palavra escola. Vamos para a lengua portuguesa mesmo. Quando eu falo assim, escola, eu demorei mais no cor. Essa é a sílaba mais forte. Lá no espanhol, por exemplo, vamos imaginar aqui uma palavra, caderno no espanhol. Quaderno. Olha, der. Foi essa que é a mais forte. Aquela que eu mais demoro enquanto falo. Claro que ninguém vai estar falando com essa demora como eu fiz aqui. Mas se nós pararmos para falar uma determinada palavra, a gente vai perceber que sempre há uma demora maior, nem que seja em, sei lá, em segundinhos, menos de segundos, né? Nós demoramos mais em determinada sílaba. Esta é a forte. Por ser a forte, não quer dizer que ela será acentuada. É o que nós vamos ver já. Tá bom? Aguardem um pouco. Vamos aqui à segunda curiosidade. Quantos acentos há em espanhol? Los mismos, que é em português. E aí vamos para o português, mais uma vez. Em português, nós temos dois acentos. Esse aqui, que é o agudo, e nós temos esse, que é o circunflexo. Não é verdade? Nós temos no português outros sinais gráficos, mas não são acentos, como o tio, a crase. Acento, acento mesmo na língua portuguesa, são esses dois. Ok? Agora, na língua espanhola, nós usamos os dois, pessoal, de forma alguma, negativo. Esse daqui, que chamamos de circunflexo, na língua espanhola, ele não existe. Na língua espanhola, vamos fazer uso somente desse aqui, pessoal. Olha, somente do acento agudo, que desde já, vocês podem chamar de tilde. Ok? Vamos agora à terceira pergunta aí, à terceira curiosidade, e as regras de acentuação. A que limites obedecem nas línguas em que há palavras acentuadas? Elas necessariamente vão passar por regras. Reglas, né? Quais são os limites que elas obedecem? Ok, muito bem. Ninguém sai acentuando todas, jogando acento em todas as palavras. Existem regras, e essas regras, necessariamente, elas têm seus limites, e nós devemos obedecê-los. Ok, pessoal? Bom, vamos, então, ouvir. Trouxe para vocês algumas palavras para que vocês possam ouvir, tá? Cada palavra, ela vai ser falada, mencionada, duas vezes. Ok? Observem, está numa voz masculina de um mexicano. Olha que legal! Nós vamos ouvir na língua de um nativo. Bem interessante, né? São palavras, algumas simples, outras desconhecidas por nós. Todas têm, no mínimo, duas sílabas, de duas para lá, ok? E uma delas é a tônica. Vamos ouvir? Uruguay Uruguay Mantel Mantel Sangano Sangano Huésped Huésped Panamá Abeto 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 Hunduras Honduras Honduras Después 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 Látigo 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 Mas qual é a sílaba tônica? Uruguai Não seria Uruguai, pessoal? Depois, mantel Utel Percebem? Sangano Aquelas que tem o acento, beleza Onde está o acento é porque é tônica, né? Sangano Depois nós temos o espel Que apareceu com o acento, né? O es Panamá, onde estava o acento? No mar, a última sílaba Abeto Não tem acento Mas é claro, né? Abeto Eu demorei mais tempo no B Honduras Da mesma forma que o abeto Na penúltima sílaba Assim também Honduras No du, né? Depois, aí tem acento, né? Pois E por último Látigo Que também tem um acento É o lar Não é isso? Então Essas palavras Elas Todas elas Apresentam uma sílaba tônica E aí como bem vocês perceberam Algumas acentuadas Outras não Nós vamos já descobrir Essas regras Aí são os limites, ok? As regras Elas impõem limites Quando Eu devo acentuar Tais palavras? Aguardem um pouco Vamos aqui Eu trouxe aqui Algumas frases E vamos dar uma olhadinha Aqui nas palavras Que estão em destaque Nessas frases Vamos comigo A palavra que eu trago aqui Em destaque É Socalo Certo? Que é a praça principal Da capital do México Que é a cidade do México Oficialmente Oficialmente o nome da praça é Praça de la Constitución Se você observar Se você observar a palavra Constitución Ela recebe um acento Eu não coloquei ela em destaque Mas eu vou mostrar pra você agora A sílaba tônica dela Olha aí Depois nós temos a palavra México No espanhol México E olha o acento Quando aparece lá Essa é a tônica A palavra em destaque É Socalo E a sílaba tônica de Socalo Está aí Onde está o acento So Ok? Que é essa linda praça aqui Lá do México Quem quiser um dia conhecer ali A capital do México Vai ter que passar pelo centro do México Essa praça aqui Ok, pessoal? Linda, né? La praça de la Constitución Olha essa outra frase A primeira palavra está em destaque Falcón Falcón É uno de los 23 estados Que forman la República Bolivariana de Venezuela Opa! Estamos falando aqui da Venezuela, né? E aqui é o mapa da Venezuela Aqui essa região aqui do mapa, olha É a cabeça do cachorro Amazonas, ok? É onde está ali O município, por exemplo De São Gabriel Da Cachoeira Lindo, né? E esse estado em vermelho Lá em cima A divisão da Venezuela É como o Brasil Também em estados Ali é o estado que se chama Falcón E esse estado Falcón A sílaba tônica Observe onde é que está o acento No com É a última Falcón Essa é a tônica Com Ok? Temos mais alguma palavra aqui, professor? República República O acento cai sobre a terceira sílaba Quem vem de trás Para a frente da palavra, né? No pu Ok? Muito bem Deixa eu circular Sublinhar aqui o pu Ok? E falcón Vamos lá comigo Pú E aqui falcón Ok? Tem mais exemplos, professor? Sim La Bahia de Guantánamo Está ubicada En la isla de Cuba A palavra aqui Em destaque Guantánamo Guantánamo É uma região ali de Cuba É uma divisão de Cuba, tá? A sílaba tônica Aparece bem aqui, olha Tá Guantánamo Mas depois nós temos O verbo está Nós temos Bahia tem acento Mas não cai dentro aqui Das palavras que serão acentuadas hoje Então Eu não vou estar circulando Ok? E, bom Agora, acredito que é a última frase Que eu quero apresentar as palavras em destaque Nessa nós temos aqui O libertador da Venezuela Simón Bolívar Nascido em Venezuela Simón Bolívar Foi um revolucionário Que luchou por la independencia de Venezuela Colômbia, Peru e Bolívia O nome dele oficialmente é Simón Bolívar Sim? Simón Bolívar Aqui nós temos a tônica É a última Vocês estão vendo o acento E aqui o li Olha o acento aí Outras palavras também aparecem Como Peru Tem outra O verbo luchar No passado No pretérito indefinido No pretérito indefinido Olha aqui Luchou Aparece também o acento aí Não é isso? Muito bem Aqui são exemplos Agora já já nós vamos adentrar nas regras Mas Que é eslacílaba tônica? Alguém ainda pode estar fazendo essa pergunta Olha aqui a imagem Que legal Aquele que tiver mais peso Tem mais força Assim a sílaba tônica Aquela em que nós mais demoramos Essa é a tônica A sílaba tônica É a que Recebe a maior Fuerza de voz Durante a pronunciação De uma palavra Por isso que eu falei naquela hora Para vocês Tanto em português Como em espanhol Aquela que a gente mais demora Essa é a tônica da palavra Se nos detenemos a escutar Como decimos as palavras Notaremos que em certa sílaba Hacemos maior ênfase Ou damos maior ênfase Ou seja, demoramos mais Essa enfatização É precisamente a sílaba tônica Que sempre resalta Frente a as demais É a dizer, as átonas Todas as outras sílabas Serão átonas Ok? Muito bem Vamos à classificação De palavras Segundo a sílaba tônica Classificação das palavras Segundo a sua sílaba tônica As inumeráveis palavras De duas ou mais sílabas Se classificam Segundo a posição De sua sílaba tônica Vocês viram ali No áudio Do mexicano E aí ele foi trabalhando Cada palavra Mostrando onde é que estava a tônica Nós percebemos Pelo sinal O acento Ou somente na fala Assim Para que nós tenhamos Bom conhecimento Devemos Nos aprofundar Uma palavra É chamada de aguda Nenhuma dessas Nenhuma dessas Nenhuma dessas É acentuada Tá, pessoal? Nenhuma dessas É acentuada Ok? Muito bem Adelante Regla para acentuar Man Jesus Maná Jesus Ahri Hindu Bebes Percebem? Essas palavras todas terminam em vogal Seguidas de N ou S Como tobogã Jesus E a bebês E as outras terminam em vogal Percebem? Então são tônicas As últimas sílabas aí E recebem acento Aqui na imagem Nós temos A pimenta Que no espanhol Se diz Ahri Ok, pessoal? Que é uma palavra Grave Ouiana Grave ouiana Uma palavra grave É a que tem Su tonicidade Na penúltima sílaba Em português É a nossa paroxítona As palavras graves São por muitos As que mais abundam Em espanhol La maioria de eles No Jebantilde Tem muitas Palavras Graves E a maioria Não é acentuada Se nós Fijamos bem Em qualquer texto Podríamos descobrir Que um grande Porcentagem De as palavras De duas ou mais sílabas Presentas em ele Pertenece a esta categoria Porque tem demais No português também É a que mais abunda Na língua portuguesa Ejemplos de graves Que no Jebantilde Vamos ver aquelas Que não são acentuadas Robben Crises Ursuelo Cucaracha Peine Percebam É a penúltima sílaba Sempre a tônica Mas nenhuma dessas É acentuada Pessoal Ursuelo É um te sol Aquele tomuzinho No olho Quando dá Regla para acentuar Palavras graves Hay una sola regla Para acentuar Palavras graves E é de hecho Oposta Está a la de las agudas Consoante Árbol Na consoante L Carácter Consoante R Ok? Percebem aí? E tantas Outras mais Não podem terminar De forma alguma Em vogal Nem seguida de N Nem de S Terminou Nas outras Consoantes E se for tônica A penúltima Deve ser acentuada Assim E aqui na imagem Nós temos Un árbol Árbol Vamos a ver Que é uma palavra Esdrújula Uma palavra Esdrújula É a que tem A tonicidade Na Antepenúltima Sílaba Antepenúltima Sílaba Em português É o que chamamos De Proparoxítona Vale dizer Que as palavras Esdrújulas Também Tienen Muitíssima presença Em espanhol Para que Puedem ser Uma esdrújula Deben contar Con al menos Tres sílabas É Para ser uma palavra Esdrújula Ou para o paroxítono No português Tem que ter no mínimo Tres sílabas Regla Para acentuar Tales palavras La regla De acentuación De as palavras Esdrújulas É a mais fácil De todas Todas Llevan Tilde Não há regras Para ela Está certo? Sin Todas Llevan Tilde Todas São acentuadas Ejemplos De esdrújulas Pálpito Murciélago Cúspide Océano Hígado Percebam Que ela Sempre É a terceira Sílaba Do final Para o começo Sempre E agora Ah, sim Aqui Que tenemos Aqui En la imagen Un murciélago Un murciélago Que é Que é Uma palavra Sobre-estrújula Profe Uma palavra Sobre-estrújula É a que Tiene A tonicidade Na sílaba Anterior A la Antepenúltima Este tipo De palavra No se Encuentra Gráficamente En português É característica Propria Del español Para que Pueda ser Una sobre-estrújula Debe contar Con al menos Cuatro Sílabas Este tipo De sobre-estrújula Deriva Del verbo Unido Com pronombres Complemento Vocês lembram A palavrinha Que tinha Lá na casinha Bendecelar O verbo Vender Né Ben Aí tinha Dois pronomes Aqui ó Bendecelar Isso é uma Sobre-estrújula Na língua portuguesa Nós não temos Porque usamos Hífen Nas palavras Aquele tracinho Junto com pronomes No espanhol Como não se usa Hífen Então é tudo junto Pronome Ser O objeto Aqui lá O outro pronome Lá Todos fazem parte Formando uma palavra Única E a tônica Onde é que está Professor? Aqui onde está O acento Bendecelar Às vezes é até Difícil de falar Né Há duas Duas categorias De palavras Sobre-estrújula Hoje eu trouxe Só essa Para vocês As que derivam De verbos Reglas Para acentuarlas Não há Excepción Para acentuar Todas Deban Tilde Eremplos De palavras Sobre-estrújulas Recordando-telo Recordando-telo Olha Te e lo São pronomes E o verbo Recordar Permita-se-me Permita-se-me Devuélvan-melas Devuélvan-melas Olha a tônica Vuel Ok pessoal Aqui está a senhora Devolvendo o material Para uma carpeta Com documentos Para outra pessoa Então aqui podemos dizer Devuélvan-melas Devuélvan-melas Perceberam? Essas são as sobre-estrújulas O acento dela Recai sobre A sílaba Que é Anterior A antepenúltima Não existe Uma relação Na língua portuguesa Ok? Vamos fazer aqui Vamos praticar aqui Rapidinho pessoal Né? Vamos praticar aqui Que eu acho que é interessante Que nós pratiquemos Que nós busquemos Conhecimento aqui Entre a palavra E o nome Vamos lá comigo Vamos a praticar Perejil Professor Em donde está A sílaba tônica De perejil? Ril É uma palavra Aguda Que é um perejil? Vamos lá Perejil Olha aí que legal É o cu entro Né? Diga-me-lo Onde está a sílaba tônica Professor? Di Aqui é uma sobre-estrújula Veja Aqui eu tenho a primeira A segunda sílaba A terceira Está aqui na quarta Diga-me-lo Alguém está com o telefone lá Alguém ligou E o outro vai e diz o quê? Diga-me-lo Ou seja Alô Fale Diga-me-lo Ángel Sílaba tônica de ángel Ángel En donde está el ángel? Es una grave A grave Eu também posso chamar De llana Né? Verdade? Agora essa não tem acento Sílaba Onde é que está a tônica? Sí Que es una sílaba Profe Es una Cadeira Profe La sílaba Es una Cadeira É uma palavra o quê? Grave Ojana Brujula É a bússola Olha aqui A bússola A sílaba tônica É a antepenúltima E por fim Colibri Que é a última sílaba tônica El colibri Es o beija-flor É isso aí pessoal E aqui nós finalizamos Esse nosso assunto sobre acentuação É isso aí A bússola É isso aí É isso aí Ah